Oi, tudo bem aí? Aqui tá super legal. Tô trazendo uma receitinha daquelas rápidas e gostosas. Receitinha de inverno. Chocolate quente, mas com café. Os amantes de café e de chocolate, dica perfeita. Vem comigo. Pessoal, antes de começar aqui o nosso chocolate quente, já vim pedir pra vocês aquele like. Aquela pessoa que não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve rapidinho, não custa nada e ajuda muito o nosso canal. Tô esperando vocês. Bom, pessoal, então vamos começar aqui o nosso chocolate quente. Eu vou colocar primeiro de tudo o leite. Tô com o fogo desligado, tá? Só depois que eu misturar todos os ingredientes é que eu vou ligar o fogo. Aqui eu tô colocando o açúcar mascavo. Já posso misturar. Venho com a canela. Coloco agora o café, cafézinho solúvel aqui, ó. Delícia. Vai dar um toque todo especial aqui na nossa receita. E por último, eu vou colocar o chocolate cacau 50%, tá? E vou misturando até ficar bem, bem integrado todos os ingredientes aqui. Prontinho, pessoal. Todos os ingredientes misturados. Rapidinho, fácil. Agora sim eu vou ligar o fogão. Fogo ligado. Vou misturando aqui até ferver. Depois é só cair no abraço. Olha só, pessoal. Nem começou a ferver ainda direito, tá? Mas olha como ele já vai ficando mais denso. Olha aqui, ó. Ó, que legal. Fica uma delícia isso aqui. Agora sim, ó. Ferveu. Desliga. Porque como é a base de leite, ele vai subir e vai espagar, tá? Ferveu, começou a levantar. Pode desligar. E o chocolate é quente, né, pessoal? Aqui tá finalizado. Perfume delicioso. Vou colocar numa jorrinha e vou servir pra mostrar pra vocês. Pessoal, receitinha pronta. Rápido, fácil, muito prático. Uma ótima dica pra quem gosta de chocolate e de café. Tudo aqui, ó. Isso, essa receita aqui, ela dá mais ou menos em média de duas xícaras dessa, tá? Então, tá aí em casalzinho, né? Tranquilo. Dá água na boca, né, pessoal? Pra dar mais um charminho, pessoal, ó. Jogar um chocolatinho aqui em cima. Fica delicioso. Beleza. Servidos? Servidos? Ai, vocês têm que fazer aí, porque o café junto aqui com o chocolate, o açúcar mascavo, maravilha. Eu vou ficando por aqui com o meu chocolate quente. Até a próxima. Beijão. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti